Música E você vai se amar, e sempre não é o velho real Vamos pra cá, na vaquejada de capim na teia Agarre e beijo, bora com o divino, agarre e beijo Bora bebê parinha, agarre e beijo Deixa eu ir pra me tocar Agarre e beijo, bora com o divino, agarre e beijo Bora bebê parinha, agarre e beijo Deixa eu ir pra me tocar Ai, 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 ô Ai, 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 ai